Olá pessoal, tudo bom? Como eu disse pra vocês que o próximo vídeo seria eu montando a porta Aqui já estamos aqui carregados E vamos fazer a entrega dela e a montagem Vocês acompanhem aí Vocês veem como é que a porta pivotando vai ser instalada E agradecer a todos vocês que tem acompanhado os outros vídeos E vamos lá pra esse aqui Chegar na casa do cliente lá Nós vamos já começar a montar ela Pensa num peso, hein? Essa é pesada, viu? É isso aí, acompanha aí Tchau Música 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 Então pessoal, aqui ó, vocês viram aqui que eu deixei daqui do centro aqui do pivô, aqui eu deixei 30 cm, foi do centro né, então na hora que abre ela, ela tem uma abertura de 1,15m, 1,16m de abertura. Música Música Então pessoal, encerrando o vídeo aí né, vou parando por aqui, falta o acabamento né, de deixar avernizar, mas esse aqui eu passei só um fundo nela, esse aqui o pintor vai fazer aí né, falta colocar a fechadura também, depois eu estou colocando a fechadura, mas vocês viram aí como é que foi instalado né, o sistema de pivô né, que eu instalei ali, e é uma porta que ficou muito pesada, mas ela ficou levinha ó, com a unha a gente pôr ela, entendeu? Música 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 Música